Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ aqui, fala com vocês o David Jones e galera, o jogo de hoje se chama Slackers Cards of Glory, eu não sei exatamente o que que é esse jogo tá, mas é um jogo de loucuras, aparentemente esses caras aí, esses malandros aí, vão pular no carrinho do supermercado e fazer loucuras, vamos ver? Iniciar, galera, se inscreva, não esqueça de clicar no gostei e vambora, português, groove, vamo lá, vambora, o que que é isso galera? Ahn, o que é isso? Tá bom, como que anda com isso aqui? Aqui é a primeira pessoa, ah tá, o A, o A ele vai, é uma corrida de carrinho de supermercado, quer dizer, vamo ver, A música de maluco aí, ponto de ônibus, ó, tem ali um refrigerante louco, tá, por enquanto é tranquilo, vamo descendo, tem mais um refri aqui, Primeira fase, né, pra gente entender um pouco a mecânica da situação, calma aí, calma aí, calma aí, cara, Gente, eu nem bati tão forte assim pro cara ficar todo troncho, Pô, voltando do início? Pera aí, galera, resgate, spawn, pular, pular o B, Tá, Ah, tá, eu posso ficar apertando várias vezes e aí ele vai mais rápido, ahn, entendi, Ah, melhorou, e o pular o que? Ah, ô louco, pera aí, Tá bom, vambora, 70km por hora, aí sim, aí sim, vambora, vambora, Ai sim, calma aí, 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 cara Calma aí, cara Calma, tô vivo Não, pera aí, não Calma, calma, estamos vivos Vamos lá, calma Muito bem, vambora Vambora, vambora Não, 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 não Nossa, pera aí Ah, não Tá bom Vamos lá Pô, isso aqui é bagulho de maluco, pô. Pra ficar... O carrinho anda de lado, né? Porque o carrinho, ele vira a roda, né? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar um negócio aqui, porque eu quero passar de fase. Vambora. Ele vai de lado, né? Ele não faz o drift, né? Cuidado aí com o carro. Boa, 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 boa. Boa, vambora. É muito esquisito isso, pô. Ele anda de lado. Ah, não, cara! Para! Jogo ridículo, né, galera? Vamos falar a verdade. Adoro jogo ridículo. Não, coer, 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 calma, calma. Tem que, né, ficar de olho, ó. Não posso ser atropelado. Bebe o refrigerante. Refrigerante que tá mais pra energético, né, e tal. O doido é isso, é porque ele não vira. E agora, pra onde eu vou? Aqui? Ah. Ah, não! Voltou do início? Ah, pera aí, galera. Pô, pera aí. Pera aí. Pô, não me deu indicação nenhuma que ali era pra se fuder. Ah, pro inferno. Vamos lá. Calma aí, cara, calma aí. Pô, vamos juntos. Olha lá. Caraca, esse jogo aqui é muito jogo de Alonzoca, né? Alonzoca from Brazil. Não, 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 não! Vamos embora. Cara, e a música que tá tocando são versões de outras músicas em ritmo diferente, tá? Vamos lá. Vamos lá, ultrapassei aqui a polícia. Esse carro aí que vem, ele sempre me fode. Porque eu não consigo virar com muita facilidade. Por causa do jeito que a gente compra. Vamos lá, calma. Então eu tenho que ir para... Que direção? Direita. Não, 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 não! Ih! O objetivo era esse, era chegar aqui! Então, eu tenho que sempre chegar num... Eu tenho que sempre chegar num... No mercado, é isso? Bom, vamos lá, próxima fase. Monolith. Aí ficou um pouco mais... Vamos lá. Vamos lá, calma. Não pode ser atropelado, peraí. Vamos lá, calma. Ô, não! Ah, não, cara! Vamos lá. É horroroso de controlar isso aqui, pô. Horrível. Olha lá, olha lá. Ele gira com a 360, ah, loucura. Depois eu vou ver... Ó, olha o ônibus aí, ó. Calma, calma. Calma, 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 calma. Opa, opa. Ficar mais na diagonal assim que eu consigo tomar alguma direção. Ali, ó. É ali. Viu o boneco do posto, tá certo. Vou com tudo, vou com tudo, vou com tudo, vou com tudo, vou com tudo. Você vai lá e compra a cerveja. Muito bem. Ó. Vamos lá, outskirts. Então, o objetivo é o bêbado, né, chegar no mercado pra pegar mais cerveja, é isso? Porque, né, você tá descendo a ribanceira aí, ó, a ladeira, num carro de compra, você não tá puro, né? Ó, gostou do jibre? Adei bem. Não, 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 cueca. Isso, boa. Vamos lá. Cadê o boneco do posto? Não, não, não. Ah, não, cara. Vamos lá. Boa. Sempre tomar cuidado com os carros que estão vindo do outro lado, porque esses aí é hit kill. Muito bem. Vai pro inferno! Tuzina pra mãe! Tuzina pra mãe! Tuzina pra mãe. Tuzina pra mal. Tuzina, tuzina pra mãe. Não, enfim. Foto influenzado com os carros que estão vindo do outro lado. Tuzina pra mãe. Tuzina pra mãe! Tuzina pra mãe! Tuzine pra mãe! Tuzina pra mãe! cheguei 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 pra aí tá fechado a passou o tempo entendi tá então se tiver fechado quer dizer que já deu é pronto pegar os atalhos aqui sei lá ó aí eu posso é verdade posso pular né gente pera aí aqui tá meio não vai dar né já sei que não vai dar o tempo é não é para andar na grama então definitivamente é para andar aqui eu tenho que apertar a bola quando eu achar que o pulo vai me salvar eita porra eu vou te falar que não vai ser a maioria das vezes não vai me salvar consegui ultrapassar aqui boa ó dá pra pular aqui ó o pulo é meio ridículo esse pulinho né não 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 eita calma opa boa e salvo aqui lá o caminhão de lixo ali tão chegando chegada meu deus meu deus meu deus meu deus não não galera olha só jogo ruim né gente jogo assim é jogo de live para mesmo assim não é muito perdão sei lá quem gostou gostou eu achei uma porcaria como tem mais sensacional gente tchau e aí